A paz de Deus aí a todos! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o professor Jairo, né? Que tem o canal Pintando com Alegria, tá bom? E na aula de hoje vamos dar sequência a nossa postila maravilhosa de rosas com frutas, né, gente? A gente já pintou, né? Nós já pintamos três aulas dela, tá bom? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês quais a gente pintou pra gente já dar início a essa belezura de aula, ó. Segue a sequência, ó. Já pintamos essa, tá bom? Já pintamos essa belezura ontem, não foi? Ah, professor, eu perdi, eu não vi essa aula. Se você não viu, ela tá gravada lá no meu canal no YouTube. O canal Pintando com Alegria. Já pintamos, paranará, essa belezura tá também. Ó, que lindo, né, gente? E agora mais uma aula dessa postila, gente. Então, as minhas apostilas é a que a gente tá trabalhando, tá certo? É a que a gente tá pintando aqui em cada aula. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. É essa postila, ó, tá vendo? Olha ela aqui, ó. Ó, que belezura. Tá vendo, ó? É essa aqui. Essa aqui, ó, ela vem dez gráficos. Rosas com cereja, ó, aqui, rosas com cereja. Rosas com maçã, ó, ela aqui, rosinha com maçã, tá? Rosa com uva. Olha aí. Rosa com uva e berinjela, que falta a gente pintar. Amanhã a gente já pinta essa. Rosa com maçã de novo. Rosa com caju. E rosa com morango. Rosa com melancia. E rosa com banana, gente. É muita, muito gráfico, né, pra pintar. Então, gente, tá aqui a aula de hoje. Vamos lá. Quem quiser adquirir, gente, custa dez reais. Dez reais, gente, apenas, tá? E eu envio de imediato por e-mail ou pelo zap. Eu vou deixar aqui o meu número mesmo, ó. Esse é o meu zap pessoal. Pra você chamar aí e adquirir a sua. Pronto? Então, vamos lá. Não perde. Essa postila tá linda. É, o pessoal tá amando ela, né, gente? A postila belezura. E vamos pintar. Já vou pegar aqui o meu pincel. Vamos fazer aqui uma base. Tá bom? Vou fazer uma base, gente, ó. Com... Deixa eu ver que cor é essa, gente. É café. Marrom café. Pode ser qualquer marrom aí. Tá bom? Vou pegar ela aqui. E já venho, ó. Nessa parte aqui de baixo. Fazendo arremar. O meu pincel tá sujo de preto, gente. Mas tem nada, não. Tá um pouco sujo de preto. Que eu tava pintando com preto. Ó. Venho aqui. E vou essumar. Essumando, gente. Aqui o final, tá bom? Ó. Venho embaixo das peras também. Tá? Dou aquela... Essumada. Por quê, professor? O senhor tá fazendo isso? Gente, pra elas não ficarem voando, né? As nossas peras. E a nossa rosinha. Então, eu tô fazendo aqui um apoio. Uma base. A gente chama isso de base. Ó. Paro ali. Tá bom? Até ali. E volto essumando, ó. Vendo? Eu quero escurecer mais, gente. Ainda essa base. Eu achei muito clarinho. Então, o que é que eu faço? Eu pego um tom acima desse tom aqui. E vou mais no pé dos elementos. Por quê, gente? A intenção é que fique escuro, médio e vá clareando. Tá bom? Ó. Embaixo do elemento é sempre mais escuro. Então, eu pego aqui um pouquinho de terra queimada. E venho mais abaixo da minha rosa. Lembrando que essa é a quarta aula da apostila de rosas. Tá? Da apostila de rosas com frutas. A apostila de janeiro de 2024. A gente tá pintando ela toda. Ó. Tá vendo? Mais abaixo. Eu venho dando essa escurecida com a cor terra. Queimada. Bem mais abaixo. Olha aí. Tá vendo? Pronto. Agora eles não estão voando. Já tem o apoio da base. Agora vamos para o fundo. Da nossa pintura. Pituar. É que eu uso os pituar, gente. Eu uso mais pituar. Para esse fundo. Vou pegar aqui esse... Primeira cor que eu vi aqui na frente. O lilásinho seco. Só para mim dar um leve essumado. Tá? Tiro o excesso. E venho aqui, ó. Só circulando. Essa rosa eu vou fazer uma cor bem estranha. Vamos mudar, gente. Eu vou fazer uma cor aqui que vocês vão dizer. Professor, essa cor vai dar certo. Eu também não sei se vai dar certo. Mas a gente... Já bem que é ao vivo aqui. Vocês dizem se ficar bom ou ruim. Tá bom? Sejam sinceros. Ó. Dou uma leve essumada aqui. Só para deixar cair o fundo. E aí a gente já vai para folhas. E vamos para a nossa rosa. Vamos lá? Quem está aí assistindo comigo? Estão animado? Animado, gente. Aqui é só ânimo e alegria, né? Ó. Vamos preencher essa folha. Fazer uma folhinha diferente. Vocês já estão enjoados daquela minha folha básica. Pego aqui o verde oliva. Pincel número 12. E vou preencher essa folha. Com verde oliva. Preenche, preenche, preenche. Preenche, preenche. Preenche, preenche. Gente, curta, comenta, compartilha nos grupos de pintura, pessoal. Tá? Pode compartilhar. Ó, vamos pintar logo essas outras. Para a gente já adiantar aqui a nossa pintura. Tá? Bastante. Só preencher aqui. Ó. Preenchendo. Pessoal, se você perdeu alguma dessas aulas, daqui a pouco eu vou mostrar novamente. Vamos terminar logo aqui as folhinhas. Eu vou mostrar quais aulas já foram dadas da apostila. Vocês sabem que eu tenho o meu canal no YouTube. O canal é Pintando com Alegria. Eu posto todas essas aulas lá e elas ficam lá gravadinhas, gente. Então, se você perdeu uma, é porque você não está indo no meu canal, tá, pessoal? Gente, também falta 20 pessoas para me chegar a 20 mil seguidores no Instagram. Qual é o Instagram do senhor, professor? Pintando com Alegria. Tá? Vamos lá no meu Instagram também, quem quiser acompanhar mais um pouquinho da minha vida. Lá no Instagram, Pintando com Alegria. Vamos lá. Pronto, fiz isso. Agora eu vou contornar ela com o sépia. Ó. Pincel pequeno. Contorno. Pincelzinho pequeno. Pode ser até o pincel filete. Venho aqui, ó. Separando aqui uma da outra. Vendo no pezinho dela e um pouquinho no meio. Ó. Aqui embaixo. Pézinho dela e subo um pouquinho no meio com esse sépia. Dando uma envelhecida, ó. Pego aqui, ó. Venho contornando aqui com o sépia a minha folha. Ela fica esse aspecto envelhecido feio. Mas aí a gente ainda falta aplicar a luz. Né, ó. Como fica feia e escura. Deus abençoe, gente. Todos que estão aí acompanhando. Ó. Embaixo da outra folha. A gente vem. Linha do meio. Também vamos dar esse essumadinho. Aqui você aprende mesmo, tá, gente? A aula é pra vocês aprenderem, tá? Não é só pra vender. Óbvio que eu vendo as minhas apostilas, né, gente? Porque é o meu ganha-pão também, né? Mas vocês sabem o carinho, o respeito e a admiração que eu tenho. Por todos vocês que seguem, que acompanham o meu meio de trabalho. Então, o meu dever é passar uma aula transparente. Uma aula com a didática fácil, né? Porque o meu público tem muita gente que tá iniciando. Muitos idosos também. Então, eu me solço o máximo pra passar bem simples a aula. Agora vamos pegar branquinho. Branco. Pincel pequeno. E vamos fazer a luz. Ó. Peguei aqui. Puxo para o lado. Do meio. Dá um espaço. E puxa para cima. Dá aquela mescladinha. Tá vendo? Pra fazer essa luz do outro lado. Peguei aqui, ó. Uma, duas, três vírgulas. Na outra. Uma, com a cara do pincel. Duas, três. Uma, um pouquinho branco. Duas, três. Outra folhinha, ó. Uma, duas, três. Três vírgulas. Mais branco. Vem uma, duas, três. Uma vírgula. Duas. Dá um espaço de uma pra outra. E aí você vem. Pra dar à luz. Essa folhinha. Duas, três. Linha do meio dela. Você vai pegar. O pincel bem fininho. E colocar um pontinho de branco. Também no meio. Ó. Já deu uma vida diferente aí. A nossa. Foi, ó. 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 Gostaram? Foi fácil, não foi, gente? Gente, quem quiser essa pocila. Deixa eu mostrar aqui com calma, tá, gente? Obrigado a todos que estão acompanhando. Rapidinho aqui pra gente aí pra rosa. Pessoal, essa pocila, a gente já pintou. Esses aqui, ó. Se vocês perderam algum, corre lá no meu canal, ó. Esse aqui foi ontem. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, tá? Ó. Foi ontem. Rosa com cereja. Deixa eu mostrar mais. Tem mais. Rosa com uva. Olha que belezura. Rosa com uva. Também tá lá no meu canal, Pintando com Alegria. Se você perdeu, vai lá. E ontem, e ainda tivemos. Rosa com... Olha que lindo. Com maçã. Tá? Essa é a minha nova apostila de janeiro. Rosas com... Rosas com fruta. Custa apenas 10 reais, tá? Vou mostrar aqui, folhear bem rápido. Ó. Com todo tipo de fruta, gente. Vem 10 gráficos e custa só 10 reais. Tá vendo? Chama aqui no zap. Quem quiser, esse é o meu zap, ó. E já vamos agora para a nossa rosa. Eu prometi a vocês fazer uma rosa feia. Como eu não tô mentindo. Vamos lá. Eu peguei essa cor aqui, gente. Se ficar feio, vocês digam. Uma cor diferente. Carmuça. Olha lá. Carmuça. É arriscado, né? E vamos preencher ela. Primeiro, pinta-se. Primeiro, essas pétalas em volta. Ó. Gente, que cor feia. Será que vai dar certo? Eu nunca pintei, não, viu, gente? Essa cor mesmo. Tô sendo sincero. Não pintei, não. Tô pintando agora com vocês. Fazer diferente. Não é uma rosinha diferenciada. Gente, eu tô numa tosse, numa gripe. Meu Deus. Só Deus, viu? Chega tofânia, nasalada. Eu acho que vocês estão percebendo aí. Eu tenho muita rinite alérgica. Então, pra mim, gripar é o ano todo. Ó. Quando você usar, gente, eu vou ensinar o porquê. Eu não tenho medo de usar essa cor. Quando você... Vou pintar também aqui, gente. Tirar aqui. Vou pintar já a base do botão. Quando você usar uma cor assim, base. Aqui é a base. Aqui é a cor de baixo. Para preencher. Entenderam? Então, o que é que ainda falta? Falta um tom acima. Pra dar a vida. Eu poderia ir aqui com laranja. Com cenoura. Né? Que é um tom acima. Um tom à sorte. E eu resolvi ir com o vermelho profundo. Pra mim trazer aquele tchan na tinta. Pego aqui. Então, eu vou com esse mesmo pincel. Venho no pé do copo. Ó. E aí, eu venho fazendo aqui a sombra. Tá? Pezinho de pétala. Que é embaixo da linha das pétalas. Eu vou dando essa vida agora. Em volta do meu copo. Todo. Em volta do copo. Não tenha medo, gente. De passar a tinta em volta do copo. Porque é embaixo da linha do copo. Então, eu passo aqui. Ó. E aí, vamos tirar logo o excesso aqui, gente. Ó. Eu vou puxando aqui pra debaixo das outras pétalas. Embaixo da linha da pétala. E você vai essumando. Tirando essa marcação. Deixando bem sutil. Né, gente? Ó. Pego mais um pouquinho de tinta. E venho embaixo da linha das pétalas. Ó. Vermelho profundo. E a cor básica ou carmussa. Fica uma cor diferente de rosa. Diferente. Que eu ainda não vi. Venho aqui, ó. Nessa partezinha também. Se você quiser deixar mais vermelho profundo. Retoca ele e tal. Com calma. Com leveza. Deixa eu dar uma retocada aqui em alguma pé de pétalas. Ó. Embaixo da linha delas. Eu venho com esse vermelho profundo. Consegue, tá? Todo tecido. Esse tecido aqui é o percal. Mas você pode pintar na sacaria. Em qualquer tecido, tá? Ó que sorte. Olha lá. Vem aqui no pé do botão também. Com esse vermelho profundo. E já vou essumando também. Pega agora pincel pequeno. Número 10. Número 6. Ou número 8. Tampa a tinta que você usou. Pegar o branquinho. E eu vou fazer a luz. Ó. Vamos começar aqui de baixo. Tinta na ponta. Eu venho na ponta da minha rosa. E dou aquela limpadinha para dentro. Parece que vai dar certo, gente. Essa mistura de cor. Ó. Faço aqui. Puxo o excesso. Para dentro. Tinta na ponta. Já venho aqui na outra. Pontinha. Puxo o pezinho dela aqui com calma. E puxo o excesso. Para dentro. Volto para o outro lado. Venho riscando. O desenho. Seguindo o risco da pétala. Pézinho da pétala. Excesso. Jogo. Para dentro. E aí, gente. Vocês estão gostando dessa cor? Ó. Ó. Gente. É a mesma coisa que é o percal. Mas pode pintar na sacaria normal. De pano de prato. Tá bom? Ó. Venho. Cada pétalazinha. Joga excesso para dentro. Já aproveito aqui. E venho no botão. Olha aí, gente. Ficou bonita, não foi, gente? Tá vendo? Que a pessoa às vezes tem medo, né? De... De usar uma cor. Né? Às vezes a pessoa tem medo de usar uma cor. Mas a base, gente. Ela pode ser... A gente pode trabalhar outros tons de base. Ó. Vamos aqui, ó. Já a coisa aqui. Todo copo. Com carmussa. Tá? Preencho aqui, ó. O copo. Venho fazer a profundidade. Que a profundidade se faz com a sombra, ó. Na boca dela aqui. Tá, ó. Dou aquele essumado. Também vou pegar um pouquinho, gente. Vou dar uma vida aqui no lado desse copo, ó. Um pouquinho aí no lado do copo. Pincel menor para mim fazer separar ali as pétalas. Tá? Com a sombra, com o vermelho profundo. Então, eu venho aqui, ó. Embaixo da linha. Embaixo aqui dessas linhas. Tá? Ó. Você dá aquela separadinha. Pronto. Nossa rosinha. Gente, essa flor foi... Carmussa. Carmussa, ó. Vermelho profundo e branco. Ó. E branquinho. Tá vendo? Agora vamos com ele. Tinta na ponta do pincel. Puxo aqui de um lado. Venho para o outro. Tudo que eu faço de um lado, eu já... É... Espelho do outro lado. Puxo aqui de um lado para baixo. Do outro lado. Limpa pincel. Tira excesso. Vamos aqui. Pontinha do pincel. Uma vírgula. Duas. Três. Quatro vírgulas. Boca da rosa. Né? Vamos aqui para a boca. Ó. Venho aqui fazendo essa boca. Que é umas vírgulazinhas. Ó. E já limpa aqui o excesso. Venho limpando o excesso. Esquinha de branco. A gente vem aqui no pé do copo. Também limpando, ó. Tá vendo aí, gente? Que deu certo. Se você quiser fazer mais alguns cortes nela, gente. Pontinha do pincel. Ó. Pontinha do pincel. E você vem só aqui, ó. Até o final. E ela vai cortando, tá? Uma esquinha do branco. Fazer outra do outro lado, ó. Ó. E aí, cortei ela. Deixa eu dar uma organizada aqui. Boto um toquezinho no meiolo. E olha aí, gente. A nossa rosa. De cor diferente. Ficou bem. Ficou bonita, não foi, gente? Vamos agora. Tá? Aqui para essa parte. Depois a gente faz. Os miosotes. Vamos para... Gente, ó. O Zapa aqui. Quem quiser essa apostila de rosas com frutas. Chama no Zapa. Deixa eu pegar aqui. Pincel. Amarelo ouro. Ó. Amarelo ouro, gente. Perdão. Vamos fazer logo o volume, tá? Amarelo ou limão. Amarelo ou limão. Para o volume. Qual é o volume? Essas partes mais gordinhas dela, ó. Então, eu venho com o amarelo ou limão. Dou uma mesclada. Amarelo ou limão. Ó. Essas partes mais gordas. Da nossa pera. Da nossa pera. Tá? Você dá aquela essumada, gente. Só circulando. Porque o volume. Já está dizendo volume. O volume é como, gente? Não é circular? Né? Um volume. Ó. Nessas partezinhas mais gordas dela. Já pego o amarelo ouro. E venho fazer a união. Unindo aí. Com esse amarelo ou limão. Esse aqui embaixo. Amarelo ouro. Olha que linda. Elas já estão ficando, né? Olha aí, gente. Que belezura. Agora, gente. Vamos pegar um pincel menor. Um pincel menor. Para a gente fazer um lado dela já, ó. Eu vou pegar aqui. Ó, criouro. Ó, criouro. Que é o siena natural. Ó. E venho. Nesse lado dela. No lado. De baixo. Passo aqui por baixo da linha da outra. Para causar sombra, ó. E puxo aqui. Para dentro. Tá? Faço essa parte. E mesclo bem aqui, ó. Para ficar bem unida. Tá? Ó. Venho aqui nessa parte de baixo. Dou uma entradinha. Vou para a outra. Mesma coisa, ó. Venho desse lado. Já vou contornando ela. Não tem segredo. Uma pera bem fácil. Ó. Unindo as cores. Tem que unir. Por isso que eu vou mesclando. Que eu vou varrendo. Ó. Ela tem aqui uma entradinha, né? Igual essa aqui, ó. Que a gente vai fazer agora, ó. Já dá aqui essa entradinha dela. Essa é aqui, ó. Então, eu já passo e já dou essa entradinha aqui do pescoço dela. Tá vendo? A profundidade se faz com a sombra. Então, se você quer baixar algum elemento, alguma fruta, por exemplo, aqui no meio onde a gente quer baixar, é com o quê? Com a sombra. Tá bom? E aí, gente, eu ainda preciso de uma sombra mais escura para dar mais profundidade. Eu pego uma esquinha do sépia, ó. Venho aqui, esquinha, tá? Bem pouquinho. Passo aqui embaixo e aqui embaixo da profundidade, ó. Deixando mais baixo. Embaixo dos cortes, baixo de linha vai o quê? Sombra. Então, eu venho aqui por baixo da linha, ó. Provocando sombra. Mais uma pontinha de tinta. Eu venho aqui embaixo. Provocando sombra. Com um pouquinho, uma esquinha do sépia para não ficar muito forte. Ó, venho aqui também. Embaixo das linhas. Vou dar uma maneirada aqui nesse sépia. Vou limpar para ele ficar mais fraco. Né? Que é só uma sombra, ó. Chego aqui com o pincel só sujo do sépia. E também eu dou mais uma baixadinha, ó. Nesse lado, ó. Tá vendo? Entenderam aí? E agora faltou, gente, o outro lado dela. O outro lado eu quero mais esverdeado. Mais esverdeado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do próprio verde oliva. Você pode ir com o verde pistache. Eu quero ir com a oliva para deixar ela um pouco esverdeada, ó. No contorno. Apago o excesso relevo que fica no contorno. Não se pode deixar. Ó. Tá vendo? Contorno. Dou acabamento. E mesclo também, ó. Venho aqui. Unindo. Tá vendo? Um lado ficou mais verdinho, né? Porque nenhum elemento madurece todo de uma vez. Venho aqui. A mesma coisa, ó. Tiro o relevo. Tá? Que a gente tem o costume de deixar assim. Pega a tinta de um lado. E vai lá e deixa esse relevinho. Não pode. Que isso tire a realidade dos elementos, ó. Eu venho passando a ponta do pincel. Que eu quero só a tinta. Eu não quero o relevo, ó. Dou aqui uma circulada. Tá vendo? E venho finalizar aqui. Agora ela ficou apagada, gente. E aí? Faltou alguma coisa? Vocês estão lembrados que se falta alguma coisa? Falta o quê? Faltou a luz. Agora vamos dar um brilho nela, tá? Ó. Esquinha do branquinho. Eu vou vir, ó. Aqui. Tá vendo? Acima da sombra. E já dou, ó. Essa circuladinha. Pra ficar aqui o brilho, ó. Um pouquinho do branco. Limpo o pincel no pano. E dou essa circulada. Pra o branco dar só um brilho. Não pegar branco. Só o brilho dele. Um pouquinho do branco. Eu venho, ó. Aqui, ó. Agora em cima da linha do desenho. Da risca. Tá vendo? Tá vendo? Em cima da risca do meu desenho. Ó. Tiro o excesso do branco. E venho boleando ele, ó. Pra ele dar essa vida, ó. Venho só com o pozinho dele, ó. Nessas partes mais gordinhas. Chego aqui com um pouquinho do branco do lado. Ó. Desse lado e deixo esse pontinho de brilho seco. Olha que lindo. Vamos lá. Aqui acima. Venho, tiro o excesso. Dou uma boleada. Boleando, gente. Porque é uma fruta redonda. Ó. Venho arredondada, né? Não é redonda, mas é arredondada, ó. Dou os brilhos aqui. Acima das linhas. Pego mais uma isquinha do branco. Venho acima da linha. Circulei. Circulei pra dar a vida aqui do círculo. E deixo, volto. Deixo aqui, ó. Ponta de brilho. Olha aí, gente. Gostaram da nossa belezura? Vamos puxar agora uns arabescos com verde-oliva também. Tá, ó. Vou puxar aqui. Os dos botões. Tá vendo? Os galhinhos do botão. Circula aqui o pé do botão. Pessoal, essa postila tá incrível, né, gente? E aí, quem já comprou, quem vai adquirir ela hoje ou amanhã, vocês vão adquirir ela, né, gente? Que eu sei disso. Que vocês estão amando essas aulas. Estão amando a minha postila também. Obrigadão aí. Todos que estão adquirindo. E aqueles também que estão acompanhando as minhas aulas, tá? Também não é obrigado, gente, adquirir. Podem assistir à vontade. Tá? E como eu disse, a gente vende porque é o nosso ganha-pão, né, pessoal? Mas, brigadão, todos que estão acompanhando. Posso se sentir em casa, à vontade, que tá chegando agora. Ó. Tá vendo? E agora, gente, florzinha. Bastante dela, gente. Tem muita florzinha. Branquinho. Ó, branquinho. Lateral do pincel. E você vê? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E eu dou umas batidinhas. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. Aproveita aqui o branquinho. Toque no pé do botão. Dou umas batidinhas aqui, ó. Batidinha com excesso de tinta. Uma, duas, três e quatro. Batidinha. Uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. Uma, duas, três e quatro. Algumas batidinhas. Pra dar essa vida. Esse branco aqui, dessas batidinhas. Dessas florzinhas. É o que vai dar esse charme, ó. Olha que vida que deu, gente. Uma coisa simples. Né? E deu toda a diferença. Às vezes a gente bata a preguiça quando vai chegando o final da pintura e não bota. Mas olha aí. Tá? Ó, cabo do pincel. E eu venho com o amarelo-limão. E terminamos aí a nossa pintura. Gostaram dessa aula? Obrigado, gente. Obrigado a todos que compartilharam. A todos que estão acompanhando. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula.